Bora tentar fazer de um jeito diferente, hoje eu quero fazer um vídeo no formato vlog, eu quero tentar inovar, aproveitar que a gente está na quarentena, fazer algo mais dinâmico, ficar parado falando para vocês, já coloca no comentário se você vai curtir ou não esse jeito e bora tentar? Vamos lá! Então antes de começar esse vídeo, eu preciso te falar do sorteio do Guia Nóis, a gente vai sortear 3 mentorias para você poder bater um papo com alguém da UNB de qualquer curso que você quiser, esse é o momento de você conhecer mais sobre o seu curso, saber mais sobre como vai ser a sua realidade no futuro e vai ser de graça, a única coisa que você precisa fazer é responder umas perguntinhas que estão no link aqui embaixo na descrição e colocar nos comentários a hashtag de qual curso você quer fazer. Ah, quero fazer engenharia elétrica, coloca hashtag engenharia elétrica e pronto, você já vai estar participando do sorteio e essa é a sua chance de conhecer mais sobre o seu curso sem pagar nada. Vê se não perde tempo e já bora para o vídeo! Tchau! 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 Então agora tenta se você ficar nesse lugar você coloca mexer no celular todo e você lista tudo e aí você vai colocando, eu gosto também de conversar com amigos conversar eu gosto, vamos ver o que mais? de ler ler livro ler livro comum né? de estudar ver filme e assim uma coisa muito interessante na minha época de vestibular não sei Como funciona hoje os professores. dava muita dica assim, ah, relaxa assistindo um filme que tá sendo cobrado pro vestibular. Mano, você pode fazer isso, mas o ideal também é você assistir coisas que você tá afim, tá ligado? Tipo assim, não precisa ser necessariamente algo que vai ser cobrado no vestibular. Ah, eu vou ler um livro, ah, vou aproveitar pra ler Memórias Póstumas de Bryce Cubas. Não, mano, vai ler teu Harry Potter, vai ler teu Percy Jackson, isso na minha época, eu não sei se a galera ainda lê isso, mas vai ler o seu Agatha Christie, o que for, mano, que você tiver afim, tá ligado? Porque nesses momentos que você tiver relaxadaça, tranquilaça, só assistindo, é a hora que você mais vai se divertir, é a hora que o seu cérebro mais vai absorver as coisas que você tá estudando quando tá séria. Porque, mano, não adianta você ficar só focado estudando e só fazendo coisas que é pra prova. Eu já falei isso, vou repetir quantas vezes for necessário. Depois que você listou tudo que você gosta, você vai colocar a sua semana. Então, aquele esquemazinho bem básico, né, ó. Você vai escrever segunda. Eu tô escrevendo de forma bem pouco, mesmo que meu negócio não é lettering. Eu não vou te ensinar a escrever a coisa mais linda. Tem um monte de canal aqui no YouTube bem legal pra você aprender isso. Aqui é pra você aprender a técnica. Como eu falei, as ferramentas vão te ajudar a te levá-lo pro lugar que você precisa. Que é a organização, a calma, a tranquilidade. Então, escreveu. Quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Considerando que você estuda só durante a semana, final de semana você faz outras coisas. Se final de semana também entra no seu planejamento de estudo, você também coloca o sábado e domingo aqui. Então você separa o seu dia em três etapas. Manhã, tarde e noite. Aqui é o lance mais importante de você prestar atenção. Antes de você fazer todo esse planejamento, você vai precisar saber quantas horas efetivas você realmente estuda. Então eu vou fazer outros vídeos aqui no canal explicando isso sobre a técnica do pomodoro, do foco, que são as horas que você está fazendo só aquilo. Não adianta falar que você estuda oito, dez horas. Se dessas oito, dez horas você fica de, sei lá, de quinze em quinze minutos parando, se você para para mexer um pouco no celular, se você conversa com uma outra pessoa dentro de casa ou aonde você estiver, não adianta. Você tem que estar extremamente focada no que você está fazendo. Então aqui, por exemplo, se você tira amanhã, quantas horas da manhã é? Ah, vou acordar às oito até eu tomar café e fazer as coisas e só vou começar às nove. Você vai botar nove horas da manhã eu estou começando. E aí eu vou estudar português, matemática, química. Esses esquemas de estudo, se você tiver mais interesse, você pode entrar no nosso site do Guia Noz, coloca lá, tem o interesse que a gente pode te mostrar alguns esquemas e te ajudar nessa coisa. Uma das coisas que a gente está tentando trazer para vocês também é esse auxílio. O que eu estudo primeiro, o que eu boto primeiro, que talvez acalme também. Agora aqui, de forma genérica, é o seguinte, você estudou. Então você estudou três horas durante a manhã e depois mais três horas durante a tarde. No total. logo você estudou já seis horas nesse dia. À noite você fala, não, vou estudar mais um pouco, vou estudar mais um pouco de química, de física. Só que não é esse o esquema do sucesso, de você se dar bem numa prova. Agora o ideal é o quê? Você para, faz um exercício físico, faz uma caminhada. Então você sempre coloca, aí você pode botar de manhã, pode botar tarde, horário que for necessário. O que for bom para você. Mas você sempre vai botar um espaço para exercício, exercício físico, caminhada, pular a corda, o que você quiser fazer, mas você tem que fazer para conseguir ficar calmo, calmar o cérebro, mudar um pouco o ritmo. Depois você vai fazer alguma coisa que você gosta. Então você pode assistir uma série, você pode conversar com um amigo, lista isso, coloca isso na sua, no seu calendário, coloca isso na agenda da sua semana. Então, ah, hoje eu vou conversar com a fulana. Botei aqui, com a fulana. Aí na terça, não conversa com a fulana de novo não, senão você vai ficar fazendo a mesma coisa todo dia, isso é chato, isso vai te enjoar. Então na terça, assiste um filme, na quarta, lê um livro, tira uma hora, duas horas que for, mas ah, eu tenho muita matéria para estudar, eu preciso estudar mais. Tudo bem, coloca mais um horáriozinho de estudo, uma, duas horas se for preciso, ah, mas eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que ajudar aqui em casa. Coloca tudo isso daqui aqui dentro da sua agenda, porque se você coloca aqui dentro, você tira da sua mente, tá vendo? Tirou da mente, pronto, muito mais fácil de acalmar, muito mais fácil de ficar tranquilo, e sempre focado em ter essa lista de coisas legais aqui do lado, porque você pode ir puxando, encaixando, porque você gosta. Se você tiver mais interesse de formas de fazer isso, de formas de organizar isso, como organizar de forma mais prática, mais fácil, como eu falei, segue a gente, vai lá no nosso site, que a gente pode te ajudar mais. Aqui eu estou te dando dica bem geral, para que você pare de ficar achando que você tem que só estudar, ou que você tenha a sensação de que está só estudando, quando na verdade você pode ter o tempo para estudar, o tempo para relaxar, e quando acabar essa quarentena voltar a ir no cinema, voltar a se divertir. Combinado? Bom, espero que você tenha curtido essas dicas, espero que seja boa para você, de forma prática, que funcione. Coloca nos comentários se você curtiu ou não esse estilo de vídeo, qual dica mais você quer ouvir, não se esquece de se inscrever nesse canal, porque eu sei que você não está inscrito, então faz isso agora, e já cola com nós, cola com nós, que é sucesso! E aí Obrigado.